Presta atenção a chamada, os cuia, atenção a chamada, atenção a chamada Manistar, presente, ele é Cuba, presente, ele é Vega, presente, Gansloy, presente, tem quatro queda, presente, mini cuia, presente, Anipica, presente, os picolé Estou de regresso no microfone, o people conhece meu nome O que eu falei que vocês comem, só não falo, morre tem fome Analise, é só fica em traco, só comenta quem não é gaco Trama, cuia, dá, guarda, estrago, não estamos em suave Não sou perto, porque o que tá ficou bem As damas sabem quanto eu sou doce, tenho talento, tenho sujeito Pra comandar com esse mercado, não somos pânico vazado Curto o colo, sente o reflato, sente a patucada do beat, man Atenção a chamada, os cuia, olhe, presente, contrapeto, presente, não mata depois, presente, contrapetilmo, presente, você guarda, presente, Contestir, presente, dedos cross, presente, presente, mestre nas nossas patentes, você não é que nem somos grandes, xixi, 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 parou, chefe do beat já chegou, eu sou o dono do flow, esse beat está bem bom, quer fazer toco no curto som Batucada tá sem limite, vai bater no gueto e na city, esse só faz perder apetite Quer vir contra mim? Vem então, claro que vai ser arrastado no chão, vai ficar tipo um cão, também quer competir com o leão, também quer competir com o leão Ouve, dá uma dica, bem numa, nos cuia, não tem ninguém que fuma Todos e pilha e baila agora, para boa informação O que me falta é só produtora O que me falta é só produtora Atenção chamada A soca do chame Presente Depois choque Presente E o que gordinho Presente F nobeira Presente Que destai Presente Que delírio Numa que estou não saio pirita, me reparem, hipográfico feita chita, nós estamos foda e acredita Queres me banalizar, é meu com a mone, não se minta Sei que é curtista e do meu som, mas prece bem Mesmo sangue, cabelo pintado, estamos bem Atenção Invasão Exploração Céu fucata no coração O susto de ser meus irmão Buscamos te ver a palma da minha mão Estamos presente Mas o tio aqui tá ausente Mesmo assim ele não é diferente Nós podemos até ser carente Mas estás consente Somos bem quente Mas estás consente Somos bem quente Atenção a chamada O que é bula Presente O cipi Presente O leão Presente O custode Presente O caçule Presente De Dedea Presente O AG Presente Propra fidez Presente Dias e dias passaram e eu regressei Vi de cultura tá mais além Pela minha pausa que eu dei Pensaram que eu tava amarrado Me desculpa eu não me gabo Eu sou treinado Só treinado O xarobo e vai pra sempre O cota vem mais que eu vamo Eu estou gigante A você voltando Eu só se levanto Pedimos não tenta se mentir Se eu derrima eu vou te dormir Se meter comigo eu tô perego Tão chamada Zebula Presente O cipi Presente Redopi Presente E o caçule Presente Pustopi Presente De Dedea Presente Hoje é do Segue Presente 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 Presente